Estamos de volta com o Cidade Alerta, que vai ao vivo, direto de Chapecó, com o nosso Diego Antunes, trazendo informações de uma briga de vizinhos que terminou em morte nesse fim de semana. Diego, uma boa noite, início de semana também bom pra você em Chapecó. A informação ao vivo no Cidade é contigo, Diego. Olá, boa noite a você, Zanotto, a todos que nos acompanham, pois esse caso aconteceu na tarde do sábado. Esses vizinhos, um morava de frente pro outro, na Rua das Hortências, bairro Paraíso, e eles já vinham com uma discussão há um certo tempo. Inclusive, parte dessa briga é porque um deles tinha um caminhão que ficava estacionado na frente da casa do outro, gerava uma certa briga com relação à sombra, o carro mal estacionado, enfim. É uma discussão que veio sendo alimentada ao longo dos dias e no sábado, infelizmente, teve esse desfecho. A vítima, inclusive, tem um vídeo que circula nas redes sociais de uma câmera de segurança que mostra a vítima de 52 anos, que começou a discutir na rua com o autor. Depois, essa vítima vai até a sua residência, pega um pedaço de madeira, vai até a frente da casa do vizinho. Ambos começam a trocar algumas palavras, enfim, e discutir. Quando, de repente, esse vizinho, o rapaz que tinha acabado de voltar do mercado, sai pra fora do portão e acaba, depois de levar alguns golpes, inclusive de madeira, de pedaço de madeira na cabeça, ele acabou, então, conseguindo se desvencilhar e foi pra cima da vítima do homicídio e desferiu cerca de quatro golpes com um canivete. Golpes esses que atingiram, principalmente, o coração e o pulmão da vítima. Foram quatro golpes, três na altura do tórax, do peito também, e um no braço. A vítima, de 52 anos, acabou caindo ali mesmo e foi a óbito. O rapaz entrou de volta pra dentro da residência e depois acabou sendo preso. Ele foi levado ao Hospital Regional do Oeste pra atendimento médico e depois entregue na central de plantão policial. Um outro rapaz que estava junto na casa e que também teria participado das discussões também foi levado para a central de plantão policial. O SAMU chegou a ser acionado. A ambulância de suporte básico, a unidade de suporte básico, fez o atendimento ali no local, colocou essa vítima dentro da ambulância, mas aí o médico da unidade de suporte avançado chegou e acabou atestando o óbito. O Instituto Médico Legal também esteve presente, bem como a Polícia Científica, que fizeram o levantamento desse caso, que agora passa a ser investigado pela Divisão de Investigação Criminal aqui de Chapecó, Zanotto.